No mundo dos programas 3D ou dos softwares 3D, pra ficar uma coisa mais chique né, softwares, uma das coisas que faz muita diferença é a conexão entre esses softwares. Você não precisa conectar todos eles entre si, mas você saber como conectar um e outro já faz muita diferença. Eu faço muito isso nas postagens que eu faço de alguma coisa 3D lá no meu Instagram. Aproveitando aqui a deixa, se você não me segue no Instagram, tá aparecendo aqui embaixo. E exatamente por isso, neste vídeo aqui, neste tutorial que você está assistindo, eu vou te mostrar como fazer uma conexão entre uma modelagem lá no ZBrush e enviar pra dentro do Cinema 4D de uma forma muito fácil. Agora, se você quer aprender muito mais do que isso, confere o link que tem na descrição do vídeo do meu curso online Dominando ZBrush. Nele, enquanto a gente faz vários projetos na prática, você vai aprender as principais ferramentas e funções do ZBrush. Depois do tutorial, eu falo mais sobre esse curso, agora vamos ver como fazer essa conexão entre softwares. Isso aqui não teve nada a ver com nada, mas vamos nessa. Vamos lá, pra gente começar aqui, só pra você entender, tá, eu tô usando o ZBrush 2020. É, mas o que que isso tem a ver? Na verdade nada, é só pra te explicar exatamente que versão eu estou usando, né. Tô falando tudo errado nesse começo. O que que acontece? Essa versão 2020, ela funciona numa boa, mas outras versões anteriores também é o mesmo processo. Certo? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é abrir um objeto dentro do ZBrush. Pra isso, do lado direito, a gente tem o painel de Tool. É difícil dizer isso, né? Tool! Parece que eu engasguei. No painel de Tool, eu tenho a opção aqui de Load Tool, pra carregar aqui alguma coisa. Quando eu clico em Load Tool, eu posso navegar no meu computador e escolher qualquer arquivo feito no ZBrush. Um arquivo criado no ZBrush e salvo nele, tem o formato de ZTL no final. Então, nesse caso, eu vou clicar em qualquer um aqui. Uma vez que você clica duas vezes, não acontece nada, né? Porque o ZBrush é meio chatinho logo de início. Por quê? Quando você vai em Load Tool, ele traz o objeto pra cá. No caso, é isso aqui, ó. Essa cabeça meio cartoon desse personagem, só que não aparece nessa tela. Ué, meu Deus, e agora? Deu errado? Não, não é que deu errado. Aqui você precisa fazer o seguinte, ó. Clique, segura e arrasta no meio da tela. Uma vez que você clicou e arrastou, você clica na opção lá em cima de Edit. Agora sim, a gente consegue rotacionar, fazer um zoom ou até movimentar esse objeto. Só um detalhe muito importante, tá? Pra você fazer esse processo de salvar algum objeto pra enviar pro Cinema 4D, você precisa de algum objeto. Ué, mas e se eu não tenho objeto? Muito simples. Você pode assistir o tutorial clicando do lado direito em cima aí no card, o tutorial de como modelar um foguete. Esse foguetinho aí tão bonitinho, que eu já fiz em outro tutorial. Se você não quiser também, não tem problema, tá? Mas é só uma dica, porque vai que você nunca modelou nada no ZBrush, então você pode assistir esse, depois você vê como é que você manda lá pro Cinema 4D. Muito bem, uma vez que a gente traz esse objeto aqui pra dentro do ZBrush, é só explicar uma coisa pra você. Se você clicar nessa opção aqui embaixo de Line Fill, você vai ver que existem muitos polígonos. Ué, mas o que que são polígonos? Polígonos nada mais são do que esses quadradinhos que formam a superfície do objeto. Os objetos 3D, por padrão, isso é uma coisa que é assim que funciona. Eles são formados por polígonos. Polígonos são esses quadrados. E o que acontece? Quanto mais detalhes na superfície do objeto, mais polígonos você precisa. O ZBrush consegue aguentar muitos polígonos sobre a superfície. Só que outros softwares, não, né? O Cinema 4D é um deles, o Maya, 3D Max, Blender. A maioria dos softwares 3D não foram feitos pra suportar tantos polígonos. Isso fica muito pesado. Ué, mas e agora? Se eu mandar assim pro Cinema 4D vai ter problemas? Então, problemas talvez não, mas talvez fique muito pesado. Então o que a gente pode fazer aqui é otimizar a quantidade de polígonos e deixar um pouquinho mais leve. Aqui em cima aparece a opção de Total Points. É a quantidade de pontinhos que você tem aqui dentro do seu... Na verdade, vamos dizer que poderia ser mais ou menos a quantidade de polígonos. Só que se você aproximar bastante, você vai perceber que um polígono, por exemplo, esse aqui, tem os cantos. E esses cantos são como se fossem pontinhos, né? Pontos de ligação entre polígonos que se ligam em outros polígonos. Ai, que loucura, tá? Mas é só pra você entender aqui como referência a quantidade aqui de pontos que a gente tem na nossa cena. 152 mil, é coisa pra caramba. Então aqui em cima, ó, eu vou clicar na opção de Z Plugin. E aqui eu vou clicar nesse botãozinho. Quando eu clico nesse botãozinho, ele pega o conteúdo dessa opção aqui em cima e joga aqui pro lado esquerdo. Às vezes ele joga pra direita também, mas nesse caso ele jogou pra esquerda. Jogando aqui na esquerda, eu tenho uma opção que se chama Decimation Master. O que ela faz? Ela consegue diminuir a quantidade de polígonos do objeto. Aqui é muito simples, ó. A gente vai clicar na opção de Pre-Process All, ou seja, ele vai fazer um cálculo matemático aqui entendendo a superfície do objeto e quantos polígonos tem. Uma vez feito isso, aqui em cima ele fala, ó, operação completa. O tempo que demorou foi dois segundos e blá, blá, blá. Ou seja, o ZBrush quer mostrar que ele é rápido pra caramba pra fazer as coisas, né? Muito bem. Detalhes à parte, uma vez que a gente clicou aqui, aqui embaixo tem a opção de Decimate All. Clicando nela, o que ele faz? Ele converte a superfície e transformando, no caso, eu ia dizer converte duas vezes. Ele transforma a superfície que tinha vários polígonos de quatro lados em polígonos de três lados. Ué, professor, peraí, mas eu já escutei falar que polígonos de três lados não são legais. Então, eles não são legais quando você faz, por exemplo, um personagem e esse personagem vai ter animações faciais. Por exemplo, a bochecha mexendo, o olho piscando. Mas se você vai pegar um objeto e mandar pra um software 3D pra ele ficar estático, parado, não vai ter movimentação nos polígonos dele, não tem problema se transformar em polígonos de três lados. Lá em cima você percebe que ele fez o quê? Olha a diferença. Ele estava com 152 mil polígonos e ele transformou simplesmente em 30 mil. Ficou, tipo, muito mais leve. E se você for ver aqui a questão da superfície do objeto, não mudou praticamente nada. A superfície é a mesma. Então, ele conserva os detalhes, só que converte os polígonos pra ficarem menos polígonos. Além disso, né, uma outra paradinha que eu sei que você falou, Pô, professor, que coisa mais chata e suportável. Calma, relaxa. O que acontece é o seguinte, tem uma outra coisinha que é meio chata de quando você leva uma coisa do ZBrush pra outro software, que é a questão da escala. Ué, mas o que é a escala? A escala nada mais é do que o tamanho do objeto no mundo 3D. O mundo 3D, onde você tem o seu objeto, tem um tamanho específico. E o ZBrush, ele trabalha com escalas muito pequenas. Já em outros softwares, a escala é geralmente um pouco maior. Então, uma coisa que você pode fazer é o seguinte, do lado direito no painel de Tool, ele não tá aparecendo agora assim, ó. Lá embaixo, desce tudo. Você tem a opção de Export. Na opção de Export, você tem aqui, ó, Scale, né, a escala do objeto. A escala em outros softwares aqui, pra ficar equivalente, né, ou seja, o que você colocar no ZBrush ficar um tamanho razoável no cinema 4D, geralmente é legal você mudar do Scale de 1 pra 100. Então, você clica em cima, ó, e digita 100 e pressiona Enter. Visualmente, não acontece nada, não há mudança de tamanho do objeto aqui. Mas não importa, o que importa é em outros softwares. O que a gente faz agora? Quase falei tudo errado, né? O que a gente faz agora? Ainda aqui, ó, no painelzinho de ZPlugin, na opção de Decimation Master, que é onde a gente tava, você lembra? Sim, eu lembro. Então, aqui embaixo, eu tenho a opção de Export All Subtools. Quando eu clico aqui, eu posso escolher algum local no meu computador pra salvar. Nesse caso, eu vou salvar aqui com o nome de Cabeça 2 mesmo, que é o mesmo nome do arquivo aqui. Uma vez feito isso, ele fala, olha, o arquivo já foi salvo, beleza? Então, beleza, salvou. O que a gente faz agora? Vamos lá pro cinema 4D. Vindo pro cinema 4D... Ai, meu Deus, é muito difícil. Muito simples, ó. Na parte superior, você vai clicar em File. Depois, você clica na opção de Merge Project. Quase que eu falei Merge Object, mas não é não, tá? É Merge Project. E aí, ó, você clica duas vezes no objeto que você salvou lá no ZBrush. O padrão que ele salva é o formato OBJ. Mas por que OBJ? Porque OBJ é um formato que funciona em muitos softwares 3D. Muitos deles conseguem abrir OBJ. É que nem, por exemplo, uma imagem JPG ou um arquivo do Word, que é DOC, né? É DOC, Word? Eu não posso estar confuso sobre isso. Mas, enfim, tá? Cada arquivo, cada software, cria um objeto com um formato específico. E existem formatos universais, vamos dizer assim. Formatos que são aceitos em vários softwares diferentes. No 3D, o OBJ, dentre outros formatos também, é um formato que funciona bem. O ZBrush abre... Nossa, que difícil de dizer isso. Volta. O ZBrush abre OBJ. O Cinema 4D também. O Maya. O 3D Max. E assim por diante. Então, clicando duas vezes, ele vai dar essa tela, que é uma tela com algumas configurações iniciais desse OBJ. É só você vir aqui e pressionar OK. Porque, no geral, as opções aqui estão sempre numa opção muito bacana. Pressionando OK, olha só. Pronto. Nosso objetinho já está aqui dentro do Cinema 4D. Bonitinho. Igualzinho estava dentro do ZBrush, com os mesmos detalhes. E o processamento aqui funciona numa boa. Não está travando para fazer rotações, nem movimentação, nem nada disso. Última coisa é o seguinte. Esse processo aqui, eu faço na maioria das coisas que eu faço dentro do ZBrush. Eu modelo lá, eu crio no ZBrush, mando para o Cinema 4D. E aqui eu uso o renderizador Octane para fazer a imagem final. E aí, se você quiser, de repente você fala, meu Deus, eu não sei nada sobre o Octane Render. Não tem problema. O Octane Render faz isso. Ele gera uma imagem final. E eu já fiz um tutorial de como iluminar nele. Poxa, professor, é verdade isso? É verdade. Clica do lado direito aqui em cima, no tutorial de como iluminar um objeto com o Octane Render. Se você gostou até agora, confere só a mensagem a seguir. Sem perder tempo, clica no link que tem aí embaixo na descrição do vídeo para você conhecer o meu curso de ZBrush, onde você vai dominá-lo. Nesse curso, você vai aprender assuntos essenciais, como subdivisões, brushes, simetrias, seleções, máscaras e polygroups. Você ainda vai desenvolver diferentes tipos de projetos do começo até o final, usando o Zmodeler para uma modelagem no estilo tradicional, Projection Primitives para criar diferentes formas a partir de objetos básicos, Dynamesh para uma modelagem livre e ainda esse personagem que a gente vai fazer do começo até o final. Você também vai aprender diferentes tipos de ferramentas para criação de estruturas 3D e também materiais e match caps, colorir objeto, criação de mapas UVs e ainda renderização e exportação. É hora de você entrar de cabeça no mundo das modelagens 3D com o ZBrush. O link do curso está na descrição do vídeo aí embaixo. Se você ainda não assistiu os outros tutoriais de ZBrush aqui do canal, não seja precipitado. É só você clicar aqui do lado para assistir alguns tutoriais que estão imperdivelmente imperdíveis. Essa frase ficou meio redundante, não ficou? Talvez um pouco. Este vídeo ponderado termina aqui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho